Internautas, Estamos aqui na frente do Senec, que é o Centro de Educação Senecista, Santa Cruz, no bairro Areias, São José Grande Florianópolis. E a exposição vem para cá, na verdade duas exposições para os alunos conhecerem um pouco da história do futebol de Santa Catarina. Essa é a rua Francisco Jacinto de Melo, nós temos mais adiante ali o Novo Giasse, o Sebe de Barreiros e aqui a igreja do bairro. Então, os alunos vão conhecer um pouco do que é a história do futebol de Santa Catarina, o centenário e os 90 anos do maior clássico. E pela primeira vez, estamos trazendo aqui para o Senec Santa Cruz, em São José, que é bairro Areias, a grande Florianópolis, as duas exposições, centenário do futebol catarinense e 90 anos do maior clássico. Então, os alunos, em torno de 500, vão conhecer um pouco da história, quem jogou e passou por aqui, por Santa Catarina. Pelé, Rivelino, Zico, Garrincha e os nossos catarinenses, ou que defenderam Figueirense e Havaí, no tocante à exposição 90 anos do maior clássico. Eu tenho certeza que a partir de segunda-feira, os alunos vão gostar. Figueirense e Havaí Figueirense e Havaí